Tanta coisa acontece Obrigado meu amigo, só tenho a te agradecer Obrigado meu amigo, és razão do meu viver Só existe um Deus eterno, digno de adoração Esse Deus da água da fonte, dono do meu coração Obrigado meu amigo, só tenho a te agradecer Obrigado meu amigo, és razão do meu viver Só existe um Deus eterno, digno de adoração Esse Deus da água da fonte, dono do meu coração Eu me sinto bem segura, com a sua proteção És o meu fiel amigo, Deus da minha salvação Te adorar é minha alegria, é a minha inspiração Ó Jesus meu grande amigo, recebe minha gratidão Obrigado meu amigo, só tenho a te agradecer Obrigado meu amigo, és razão do meu viver Só existe um Deus eterno, digno de adoração Esse Deus da água da fonte, dono do meu coração Obrigado meu amigo, só tenho a te agradecer Obrigado meu amigo, és razão do meu viver Só existe um Deus eterno, digno de adoração Esse Deus da água da fonte, dono do meu coração Tanta coisa acontece, para eu me desanimar Mas ouvindo tua palavra, já começo a me alegrar Tu me enche de esperança, e vontade de viver Só Jesus meu grande amigo, me dá força pra vencer Obrigado meu amigo, só tenho a te agradecer Obrigado meu amigo, és razão do meu viver Só existe um Deus eterno, digno de adoração Esse Deus da água da fonte, dono do meu coração Obrigado meu amigo, só tenho a te agradecer Obrigado meu amigo, és razão do meu viver Só existe um Deus eterno, digno de adoração Esse Deus da água da fonte, dono do meu coração Eu me sinto bem segura, com a sua proteção És o meu fiel amigo, Deus da minha salvação Te adorar é minha alegria, é a minha inspiração Ó Jesus meu grande amigo, recebe a minha gratidão Obrigado meu amigo, só tenho a te agradecer Obrigado meu amigo, és razão do meu viver Só existe um Deus eterno, digno de adoração Esse Deus da água da fonte, dono do meu coração Obrigado meu amigo, só tenho a te agradecer Obrigado meu amigo, és razão do meu viver Só existe um Deus eterno, digno de adoração Esse Deus da água da fonte, dono do meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto